Tenho descoberto muitas coisas, isso ultimamente Tenho precisado de tirar memórias da minha mente Tipo aquela que só mente E causar estrago na minha mente Quem não critica na minha frente Excepto quem leva pra frente Eu tenho um estúdio em chamas A alma na alma A dama na cama Eu tenho Tenho a força que esse mundo duvidou que eu tinha Tenho a força que esse mundo duvidou que eu tinha Deixa eu fugir Deixa eu voar Deixa eu esquecer Já não viar Desliguei o fone Deixa eu voar Ideia no sky Ativei o modo do voo Modo do voo Ativei o modo do voo Modo do voo Ativei o modo do voo Deixa eu fugir Deixa eu rolar Deixa eu esquecer Já não viar Talento foi multiplicado Tô no estúdio bem fechado Com turbinas tô no espaço Magna tá tipo Marcio Smoke every day Nesse beat é rock tipo Dwayne E a novinha é top tipo creme E a coluna já não toca ela geme Olhos vermelho Olhos vermelhos Corpo desfalecido Tá tudo branco No estúdio eu tô perdido Gravo um balanço Pinto mais o meu mundo Sem gravidade E cair no meu bandelo Modo do voo 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 Deixa eu fugir Deixa eu voar Deixa eu esquecer Já não viar Desliguei o fone Deixa eu voar Ideia nos cais Ativei o modo do voo Modo do voo Voo sem modos Novinha Certinha Fugiu de casa pra ativar O modo do voo E voa sem modo Ela não quer ir pra casa Não quer atender o papai Lifestyle do name Ela quer pausar no sky Sky Fly High Sky Fly High Deixa eu fugir Deixa eu voar Deixa eu esquecer Já não viar Desliguei o fone Deixa eu voar Ideia nos cais Ativei o modo do voo Modo do voo Ativei o modo do voo Modo do voo Ativei o modo do voo Deixa eu fugir Deixa eu rolar Deixa eu esquecer Já não viar Ah Ah Modo do voo 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 Modo do voo